É assim que você faz network no trabalho remoto, tá certo? Foi uma pergunta aí de um inscrito que ele deixou essa pergunta pra nós Eu achei interessante comentar, né? Até parei pra pensar, porque ele tava comentando o seguinte na pergunta dele Ora, ele no presencial, ele faz network, já teve várias oportunidades por causa disso E aí ele vai, ele gosta do híbrido por causa disso, né? E aí ele perguntou, falou como é que faz pra fazer esse network no remoto, tá certo? E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim Bom, eu na minha vida, na minha carreira, né? Eu já consegui emprego assim por network algumas vezes, né? Não só emprego, projeto, frila, né? Essas coisas Por pessoas que de fato eu conheci, né? Seja o primeiro deles foi o meu primeiro emprego Foi através da professora da faculdade Um abraço, professora Lisbeth da PUC de São Paulo Que me indicou no meu primeiro estágio, né? De lá pra outra empresa que eu fui também Foi por indicação, um abraço, Rodrigo Tavares Que me levou aí pra consultoria, né? Saí dessa primeira empresa, fui pra consultoria Depois da consultoria pra conseguir um outro emprego O terceiro emprego Eu achei ele pela internet, né? No caso, na época tinha o Cato Hoje a gente tem o LinkedIn A PINFO, né? São esses sites aí de busca de emprego E de network virtual, né? Depois eu saí de lá Foi por network Eu voltei pra empresa que eu tava antes Pra um projeto novo que eles estavam iniciando Aí eles foram e me chamaram Depois eu saí de lá por uma vaga Que eu achei na internet também No caso, pelo LinkedIn Depois eu saí do... Mas aí já não era nem network Não era uma pessoa que eu conhecia do LinkedIn Que me indicou nessa vaga, não Eu procurei a vaga e achei Ou então o contato de recrutador, né? Depois que eu saí dessa daí Foi pro network de novo Foi o pessoal que tinha trabalhado comigo Lá na oportunidade antes de eu sair, né? E aí depois dessa Eu, na época dos freelance e projetos temporários Todos eles, tirando um Só um foi um projeto de uma pessoa que eu conhecia Que eu trabalhei presencial Que me chamou, né? Me indicou nessa oportunidade As outras todas foi por achar na internet Às vezes conhecer alguém, entendeu? Alguém num site Alguma coisa assim Enfim, essas coisas Essas ferramentas aí Inclusive Todas essas oportunidades aí Foram assim online Eu acho que a última Eu acho que todas essas oportunidades Pelo menos dos últimos Isso aí Oito anos, né? Dos últimos oito anos Todos os trabalhos que eu trabalhei Tirando uma exceção ou outra, né? Uma ou duas exceções apenas Que foram aí Por network e indicação Todas as outras foram Através de ferramentas, né? E aí pra responder essa sua pergunta Eu acho que é mais ou menos isso, né? Acho que já tá um pouco respondido aqui Em vez do network Tem essas ferramentas online Que também são bem-vindas Inclusive para você fazer O network online, né? Que é o LinkedIn O principal deles, né? Que é uma rede social Mas você tem Claro que Grupo Você não pode falar que é network, né? Mas é assim Ele substitui, né? Essa forma de você encontrar Empregos ou projetos Ou coisa assim Por indicação, né? Mas veja que Mesmo nessas outras oportunidades Aí que eu fui indicado Algumas delas eram remotas, né? A pessoa me conhecia De trabalhar junto Ou então de trabalhar junto remoto E acabava indicando, né? Sabe que toda empresa Ela tem um programa de bonificação, né? Então quando você indica uma pessoa Essa empresa te paga uma grana Tá ligado? Você ganha uma grana por indicação Você de fato indicou a pessoa E ele te dá dinheiro Depende ali 500 reais Tem lugar que é 2 mil reais Enfim Então você tem um incentivo, né? De indicar as pessoas Mas no online seria isso, né? Seria você ter redes profissionais A produção de conteúdo também ajuda Mas de uma maneira ou de outra É a mesma coisa De você falar com uma pessoa Desenvolver um relacionamento ao vivo Você desenvolver por ferramentas De comunicação, né? Só um caso até bem curioso Porque inclusive minha esposa Eu conheci por ferramenta, né? Eu conheci no Tinder, tá ligado? Tipo, eu não conhecia A gente não tinha ninguém em comum Que a gente conhecesse, né? Então, de certa forma, né? Nesse mundo digital A gente tem todas essas ferramentas aí Que a gente pode fazer uso, né? E que acabam substituindo Aquela conversa presencial ali De cafezinho, dessas coisas, né? Isso falando assim De oportunidades de emprego normal De frila De tudo isso, né? Porque tem outras coisas também Que é parecido, né? A oportunidade de negócio Dessas coisas que a gente ouve falar Desse ambiente antigo aí físico, né? Mas também tem o novo ambiente Acho que essa que é a questão Nesse ambiente virtual Ele é mais novo Essas ferramentas Essas formas de interagir Elas são mais recentes Então, as pessoas Elas ainda Algumas pessoas ainda Não conseguem desenvolver Tanto dessa maneira Mas eu acho que é só Uma questão de costume, né? Até a amizade mesmo Se você pensar aí Quantos dos seus amigos Que você fala apenas virtualmente Que você não vê Às vezes há meses, há anos, né? É uma coisa comum As pessoas, elas interagem Vamos dizer assim Que o novo cafezinho, né? Do trabalho remoto É o linkedinho O lugar lá que você vai conversar Com as pessoas O próprio grupo dos amigos Ali do trabalho, né? Não tem aqueles grupinhos De WhatsApp de firma, né? Você tem até Você tem o grupo do Teams também Só que o do Teams Normalmente são Para objetivos mais profissionais, né? E aí você tem aquela coisa Você pode até desenvolver relacionamento Teve uma oportunidade de trabalho De uma pessoa Que jogava comigo, tá ligado? Ela jogava comigo Aí um dia ela precisou Fazer um negócio lá Ela me chamou Era um frila E eu fiz o frila pra ela Tipo assim Era uma pessoa que eu mantinha Relacionamento só no jogo online Que era o Counter Strike Que a gente jogava toda quinta-feira Tá ligado? Tem também ali A própria rede social, né? Instagram Facebook Todas essas redes aí Elas também são ferramentas De network, né? E é só a questão Do hábito de uso mesmo, né? De você usar essas ferramentas Com esses objetivos Mais de relacionamento profissional Tem as próprias comunidades também A coisa que eu não faço tanto parte Mas o pessoal fala aí do Reddit Fala de comunidades open source O próprio GitFlow tem lá O Stack Overflow, né? Todas são comunidades online Onde você consegue Eu já ouvi falar de pessoas Que tem um perfil Bem colaborativo Ali no Stack Overflow E aí o que essa pessoa faz? Ela consegue emprego e projeto por ali Porque ela tem um bom perfil Mesmo vale pro LinkedIn, né? Você tem que pensar Que essa nova era É uma era que nem assim O motorista Uber, por exemplo O motorista Uber ele tem a classificação dele Você vê quantas estrelas tem ali, né? E essas ferramentas online De uma maneira ou de outra Você consegue ter essa reputação online Que também vai te gerando contatos E esses contatos são network Do mesmo jeito Só que você não precisa estar lá no cafezinho, tá ligado? Em vez de você estar no cafezinho Você está comentando num post Está fazendo uma postagem Está interagindo ali Está ajudando alguém num fórum online, entendeu? Então é mais por esse caminho, né? É mais esse lado do network assim Essas ferramentas de relacionamento social À distância, tá ligado? O WhatsApp acho que nem entra tanto assim, né? Porque você precisa ter o contato da pessoa Mas no caso de grupo sim, né? Porque às vezes você tem grupo de curso, por exemplo Tem curso que eu faço lá de Filosofia do Zero E tem grupo Eu não sou ativo Porque eu não tenho muito tempo pra mexer Mas a pessoa que é ativa ali naquele grupo Ela consegue organizar encontros com as pessoas Marca de reunir Marca de fazer um projeto Marca de fazer alguma coisa, né? Eu também faço parte de um grupo de content creators É que eu sou muito, assim, nativo em grupo de WhatsApp Mas o pessoal que é bem ativo ali Eles vão desenvolvendo relacionamento, né? Da mesma forma que você antigamente Desenvolvia os relacionamentos na escola No trabalho, na faculdade, né? Seria mais nesse sentido E tem a vantagem das ferramentas online Que você tem acesso ao mundo todo, tá ligado? É, você vai ter conteúdo aí E pessoas que você pode interagir de qualquer lugar do mundo Não tem aquela barreira física, né? Que a gente tem lá no presencial, né? E eu falo mais sobre essas ferramentas Essas maneiras no meu curso Cursojoventranquilão.online Acesse lá pra conhecer a minha proposta, né? E não perca o nosso próximo vídeo Clique no card aqui pra você assistir No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre Pós-graduação na área de TI, tá certo? Vou responder aí uma pergunta Dando aqui pra vocês a minha opinião Falando alguns pontos, né? Sobre trabalho no exterior Sobre essas outras coisas aí Falando sobre tecnólogo superior E aí você tem a pós-graduação E onde é que ela entra nesse mundo Nesse buraco, beleza? Então clica no card aqui pra assistir o próximo vídeo Tô te esperando lá